Santana de Parnaíba recebeu o prêmio Inova Cidade 2023, pelo trabalho de combate à mortalidade infantil. A cerimônia aconteceu no dia 23 de maio, em São Paulo. 32 entidades de todo o estado receberam prêmios pelos cases de sucesso. Santana de Parnaíba obteve destaque com programas realizados entre os anos de 2006 e 2021, como Mãe Parnaíba e o Bebê Passo a Passo.